Música O Saúde Online esteve presente aqui no quarto CIMES, o congresso em inovação de materiais e equipamentos para a saúde. O evento, promovido pela Abimo, discutiu durante dois dias aqui em São Paulo as propostas para inovação, a agenda da saúde brasileira, entre outros temas. Nós conversamos com os palestrantes a respeito disso. Confira agora. A nossa intenção nessa palestra era colocar a necessidade que o cliente final dos produtos que são fabricados no Brasil ou no exterior tem. Ou seja, o que é que um hospital, um grupo hospitalar como o nosso, que são 1.800 leitos, que tem mais de 33 mil cirurgias por ano, o que é que esse hospital precisa em termos de equipamentos? Qual a tecnologia que nos é necessária? É a tecnologia de ponta ou é a tecnologia que nos basta? Sem ser esse nos basta a tecnologia ruim, mas a tecnologia adequada à nossa clientela. Essa foi a outra parte da mensagem que o grupo trouxe aqui, que o grupo hospitalar Conceição trouxe, que é a necessidade de nós termos dentro das instituições núcleos que pensem a questão da tecnologia necessária para aquele serviço. No grupo hospitalar Conceição nós temos o NIT, NIT, que é o Núcleo de Incorporação de Tecnologias. Esse grupo, ele trabalha, esse núcleo, ele trabalha com o pessoal especializado que define se a oferta de uma nova tecnologia será absorvida ou não. E, além disso, também analisa as tecnologias que estão hoje em funcionamento dentro do grupo hospitalar Conceição para saber se elas devem continuar ou devem ser substituídas. Então, é necessário que você trabalhe com o olho na assistência, que é a finalidade da assistência à saúde, mas também pense que existe a necessidade de revisar sempre o seu parque tecnológico e a discussão da tecnologia a ser adotada para que você tenha uma maior economicidade no atendimento ao usuário. A indústria nacional, nós ainda temos algumas lacunas de tecnologias que não são fabricadas pela indústria nacional e nós temos também uma defasagem em alguns produtos que são ofertados. Então, nós precisamos continuar incentivando a indústria nacional a assumir esse parque de consumo que está à disposição para que nós não fiquemos à disposição de uma produção estrangeira, que é difícil peça, é difícil manutenção, etc. A questão da transparência é fundamental. Não é só no negócio do público com o privado, do público com o público, ou do privado com o privado. Isso tem que ser o ponto de partida de qualquer relação saudável. Existem diversas políticas estabelecidas pela União e pelas instituições. Nós temos código de compliance, nós temos comissões de ética, nós temos o acompanhamento e as auditorias para verificação dos negócios do grupo, mas isso não é que as outras empresas não tenham, também tem, mas eu acho que é um outro espaço que nós precisamos demonstrar para a sociedade que isso está ocorrendo de fato. A crise econômica é uma realidade. Nós somos um hospital público, nós trabalhamos com recursos da contratualização, que é a venda, entre aspas, dos nossos produtos, dos nossos serviços para os municípios, e é claro que isso causa a crise, afeta na medida em que os municípios em alguns momentos não têm como pagar as suas parcelas, elas atrasam e tal. Mas isso também não é de hoje, isso não foi inventado hoje. Então é o momento de se tomar decisões, a gestão tem que tomar decisão. Não dá para fazer tudo, não dá. Então, quais são as prioridades e por que foi eleita essa prioridade?